Oi vocês, primos e primas do nosso canal! Hoje eu vim aqui para fazer para vocês um vídeo bem rapidinho e bem simples também a respeito do cuidado dos nossos gatos nesse período de mais calor no verão. A gente aqui não é especialista nem nada, mas eu queria trocar a experiência mesmo, dizendo um pouquinho do que a gente faz aqui e já convidando vocês também para deixar nos comentários o que vocês fazem com o gato de vocês nos períodos de calor aí, nessas ondas de calor que tem feito nos últimos anos. 2023 foi considerado o ano mais quente da história e 2024 está aí andando para se tornar o ano mais quente também já registrado. Então eu acho que é bacana a gente conversar um pouco, discutir a respeito do bem-estar, do cuidado dos nossos gatos nessas épocas assim de mais calor. Então eu quero trazer rapidinho aqui para vocês um pouquinho de tudo isso que a gente tem aqui em casa. Mix, vai me ajudar hoje a fazer o vídeo? Vou dar coisinha gostosa para vocês. Olha só o que está fazendo lá fora. Calorzão. Gatinho aqui sofrendo no calor, né filho? Vamos comer um negocinho? Deixa eu dar para vocês um sachê. A primeira dica que eu queria dar para vocês, eu acho que é a mais óbvia também, que é o patê e o sachê para gato. Eles aqui em casa são doidos por isso, né? Tanto que já veio um aqui para comer. Todo mundo já está careca de saber que é importante que eles comam esse tipo de coisa. Tem gente que fala que tem muito sódio, não acredita nisso, tá gente? Dá para eles, porque isso aqui não dá pedra no rim, não dá nenhum problema urinário. Pelo contrário, gatos e felinos em geral na natureza, eles não bebem água da fonte. A forma principal de ingestão de líquido para eles é comendo carne, eles são animais carnívoros. Por isso é muito mais fácil eles ingerirem bastante líquido comendo isso daqui, do que você tendo uma fonte em casa. Claro, você tem que ter a fonte d'água em casa também. Mas isso aqui acaba se tornando um grande aliado para vocês. No período do calor, quando está mais quente, o que a gente faz? A gente coloca na geladeira. Então a gente tem um estoque de sachê e pâté na geladeira para a gente dar para eles. Olha, eu vou ser honesto com vocês. Eu não dou pâté e sachê todos os dias para eles, tá? Principalmente porque eu tenho preguiça de lavar os potinhos. Eu não estou falando que isso está certo, tá gente? Só que eu estou querendo ser honesto aqui para vocês. Porque, nossa, depois que a gente dá isso aqui, eles fazem uma lambuja. A gente tem que lavar para dar de novo. Não dá para dar em cima do prato sujo, né? E isso me dá uma canseira, uma gastura. Por isso que eu não acabo não dando todos os dias, salvo épocas do calor estar assim. Aí eu dou todo dia assim. Vamos comer? Vamos comer? Outra coisa que eu vou dizer para vocês, eu não dou muito, tá? A gente tem... Cuidado, pelo amor de Deus. Não caiu. Outra coisa que eu vou dizer para vocês é que eu não dou demais esse aqui. Eu costumo dar um ou dois para os quatro. Eu não dou um para cada um. Porque a gente tem um gato obeso aqui em casa. Que ele vai e come de todos. E daí o que acontece? Vomita. Passa mal. Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar um pouquinho para eles irem comendo aos poucos. Eu dou duas, três vezes no dia. Porque se eu der quatro pacotes, tem um obeso que está dormindo lá, nem veio para comer. Deixa eu mostrar ele para vocês. Porque ficou tão emocionado que nem se ajeitou para vir comer. Olha ali. Está num sono que nem percebeu que foi dado comida. E o gatão não gosta, né, filho? Tem isso também, tá? A gente tem gato que às vezes não vai gostar de comer. Começar a achê. Principalmente se ele não for ensinado desde pequenininho a comer. O gatão a gente resgatou da rua e ele já era adulto. Então como ele não comeu sachê e pate desde que era bebezinho, hoje em dia ele cheira, dá uma olhada ali, mas não curte muito não. E acaba não comendo. Dica óbvia número dois. Escovar os gatos ajuda muito. Porque o pelo deles é uma forma, assim, de um cobertor que está em cima deles o tempo todo, né? Quando você escova, você tira o pelo mais velho, que já está ali para sair mesmo. E você faz com que o gato ali tenha um pouco mais, assim, de alívio desse calor que ele sente por causa do pelo dele. Óbvio. Mais uma dica óbvia, como eu falei, né? Contudo, hoje em dia a gente tem muitas soluções diferentes de escova. Inclusive uma que solta umidade, que ajuda a dar uma refrescada no gatinho. Isso que eu quero mostrar para vocês agora. Ó, gente. Esse aqui é a escova. É como se fosse aqueles umidificador de ar. Ele solta, parece um vapor, mas não é vapor. Esse aqui é umidade só. E isso aqui ajuda a dar uma refrescada ali no pelo deles e também ajuda na limpeza, tá? Tem gato que às vezes, ou porque tem alguma paralisia, ou porque já ficou muito idoso, eles param de se limpar. Então, você tem que usar um paninho umedecido específico ou colocar uma enzima aqui que ajuda na limpeza. Não é nosso caso. Para a gente, ele é só para dar uma refrescada. Então, é uma forma de a gente fazer a escovação deles e ainda ajudar nessa questão da refrescadinha, né? Dar uma molhadinha no pelinho dele. Vou ser sincera com vocês. O gatão tem um pouquinho de medo dessa escova. Mas a estratégia é ou ligar já direto neles, ou não fazer ele ver que a escova está vindo ligada. E daí, ele só estranha o barulho. Mas não é desconfortável, não é ruim nem nada. Ele fica meio assim, meio desconfiado, né gatão? Olha como ele tira bastante pela. Tá vendo só? O objetivo desse vídeo não é fazer publi, mas a gente tem parceria com uma loja que vende essa escovinha num preço muito bom. Então, eu vou deixar fixado aqui no comentário, o primeiro comentário, o link dessa escovinha, nessa loja que é parceira nossa. E se você está assistindo esse vídeo em novembro, eles estão com Black Friday lá. E a gente tem cupom de desconto, Mika15, que tem 15% de desconto nessa escova. Então, além dela ter um preço bem bom lá, você ainda tem mais 15% de desconto. Vou escovar essa coxinha. Mitz, quer ser escovado também? Mitz, não gosta de ser escovado. Dica número 3, fontes de água. Ter um pratinho de água, às vezes, não é suficiente. Às vezes, é bom que você tenha uma fonte diferenciada de água, porque os gatos gostam de tomar água de maneiras muito diversas. Por exemplo, essa fonte que a gente tem aqui, você encontra facilmente ela na Shopee. Ela tem essa parte aqui, que tem água, e ela tem essa outra parte aqui, que ela é como se fosse uma torneira caindo, mas, na verdade, é um cano que tem aqui, onde a água escorre por volta. O gatão, o Mitz, o café, adoram de tomar água aqui, ó. Já o Bob gosta de tomar água na torneirinha. Ou seja, é uma forma de você atender duas formas diferentes dos gatos de tomar água na tua casa. Uma coisa que muita gente faz nessa época, e a gente também, é colocar gelo na água pra ela ficar mais geladinha, numa temperatura aí que refresque mais os gatos. É uma solução também. E falando em gelo, o povo inventa cada uma, né, gente? O que que acontece? Uma marca por aí inventou uma forminha de gelo com um formato PET pra você congelar, patê e sachê. Olha só isso aqui. Formato de patinhas. E daí, o que que você faz? Você coloca o patê ou sachê aqui, congela ali no teu congelador, no freezer, né? E daí você tira a pedrinha e dá pro gato comer. É uma solução também. A gente coloca na geladeira ali embaixo e dá pra eles geladinho. Tem gente que transforma numa pedrinha de gelo, num picolé, e dá pro gato lamber, se refrescar. Agora, o que que você prefere, Mix? Você prefere esse aqui? A gente nunca experimentou fazer esse, gente. Estamos sendo honestos. Mas, é uma solução que vocês deixam mais divertido ali o processo de dar sachê pro gatinho. Uma outra solução que eu tô indo atrás também com bastante urgência é tapete térmico. Ele é um tipo de tapete que ele faz uma dissipação térmica mais eficiente. Então, ao invés do teu gato precisar ficar sentado no piso ou deitado em algum outro lugar pra dissipar o calor do corpo dele, ele fica deitado em cima desse tapetinho que absorve todo o calor do corpo dele. Aqui só, eu vou dar uma dica pra vocês. Não irem atrás. Posso gravar, por favor? Aí, eu só vou dar uma dica pra vocês, gente, de não ir atrás. Só quero dar pra vocês uma dica. Não vai atrás desses tapetes térmicos que é com gel dentro. Porque ele acha que é mais indicado pra cachorro. E, gato, como tem a unha muito afiadinha... E, gato, como tem a unha muito afiada, ele acaba furando aquele gel e o gel acaba saindo ali de dentro do tapete. Então, vai atrás de um que eu encontrei que ele é de uma fibra específica que faz essa dissipação de calor mais eficiente. Então, eu tô indo atrás. Se vocês acharem, me avisem. Quem achar primeiro, avisa o outro. Além disso, tem uma coisa que eu faço bastante com os gatos aqui em casa que é brincar com eles. Então, a gente tem vários brinquedinhos com passarinho, com um ratinho na ponta pra eles pularem. Tem mais coisa aqui. Às vezes, quanto mais simples o brinquedo, mais eles querem brincar. Por exemplo, eles adoram esse pedaço de sisal aleatório aqui. Eles adoram brincar com isso. Tem coisinha que faz barulho. Tem coisinha peluda. Ou seja, brincar é muito importante pra manter eles com uma qualidade de vida bem grande, pra fazer eles gastarem energia, não ficar estressado, entediado. Porém, não faz isso nos horários mais quentes do dia, porque isso vai deixar eles muito superaquecidos e pode fazer eles passarem mal. Como eu posso dormir até mais tarde, e acordar mais tarde também, eu gosto de fazer isso lá pela meia-noite, sabia? Aqui em casa, meia-noite é a hora da brincadeira. Pego eles e saio brincando pela casa, porque eu já fiz tudo o que eu tinha que fazer, já tive todas as minhas obrigações, todo o meu lazer, e daí chegou o momento de cuidar só da brincadeira dos gatos. Então, eu fico até uma, uma e meia, às vezes, da manhã, correndo pela casa, pra lá e pra cá com os meus gatos. Como agora é três e meia, e o sol tá a pino, eu não vou brincar com eles, porque eu não quero deixar eles superaquecidos, né, meu filho? Mas ele tá querendo, ele quer brincar. Ele ouviu os brinquedinhos dele, ele falou, eu quero brincar. Agora não é a hora de brincar. Agora é a hora de dormir. Como se gato fosse assim, né? A gente fala, vai dormir, ele vai dormir. Nem parece que eu tenho gato a minha vida inteira. Gostaria de dar mais alguma dica, filho? Quer dar mais uma dica? Hein? Fala lá pro pessoal. O que você dá de dica pra esse calorzão? Receber muito amor, né? Tem que dar muito amor pros bichinhos. Meu príncipe. Gente, se você gostou desse vídeo, rápido, simples, sem muita enrolação, sem muito blá blá blá, sem muito roteiro assim também, deixa aqui nos comentários pra gente saber e fazer mais assim também, sem tanta pretensão. Se você nunca tinha visto a gente por aqui e tá vendo esse vídeo pela primeira vez, se inscreve no nosso canal. A gente fala um pouco sobre nossa rotina, sobre nossa vida. A gente cozinha aqui no canal, a gente fala sobre o cuidado dos nossos gatos, o cuidado da casa. Recebidos, coisas que a gente compra na Shopee e gosta de mostrar pra vocês também. E pras primas e primos mais velhos do canal, por favor, deixa o curtir aqui embaixo, né? E compartilha com alguém esse vídeo pra ajudar no engajamento. Não tem ninguém, não quer incomodar ninguém compartilhando esse vídeo? Compartilha com você mesmo, naquele grupo do WhatsApp, que tem só você, que você manda as suas receitas, coisas que você vê na internet. Manda lá que o YouTube aqui, ele já entende que você tá compartilhando com alguém. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Esperamos vocês nos próximos e... Tchau você! Até tchau pro pessoal, café. Nós amamos você. Vou te escovar com a escova úmida, pra você ficar bem refrescadinho.